Olá, sejam bem-vindos! Eu sou a Bel Bandeira, estou aqui no 6x6 Produção Musical, na nossa terceira aula sobre criação e composição musical, letra e canção, processo de composição do meu álbum Multidões. Eu sou artista, compositora, cantora, educadora, contadora de histórias, mãe e empresária na Abraço Arte Educação. Sou uma produtora independente e estou aqui apresentando para vocês tudo o que eu sei sobre produção musical dentro da minha experiência na produção deste álbum. E agora chegou o momento de falar dele. Antes, para quem não assistiu, tem aí a aula 1, o Mindset do Artista, fundamental, a base de tudo, a estrutura de tudo, saber quem somos, onde estamos e para onde vamos. Toda vez que tiver dúvida, volta lá no Mindset do Artista, se organiza e organiza o seu trabalho para antes continuar. Na maioria das vezes, todos os problemas se resolvem ali. Na segunda aula, eu falei sobre pré-produção, então eu apresentei todos os itens que eu penso na hora de estar produzindo uma canção. Tem uma tabela lá no Excel, onde eu defini vários itens fundamentais no processo de produção de um single. Então, se você também precisa de uma ajuda na produção para editais de cultura, dá uma olhada lá na tabela que ela vai te ajudar a organizar melhor o teu trabalho, tá bom? Então, vamos começar a falar sobre o Multidões, que é esse álbum, como vocês estão vendo aí, tem essa capa, né? E a bolacha, o CD, ficou desse jeitinho aí, o Multidões está em todas as plataformas de streams, tem lá a página no Spotify da Bel Bandeira, né? A página de artista, onde vocês podem estar ouvindo essa canção, essas canções, né? O Multidões, ele tem... Deixa eu abrir aqui para mim. O Multidões, ele tem um conceito bem amplo, que é o que eu vou estar falando para vocês agora. Tem fotografias, desenhos, e dez músicas e um poema recitado. O gênero está ali entre samba, samba-choro, samba-de-roda, toada, baião, ciranda, capoeira, pop, blues, tem música que mistura aí três elementos, quatro elementos, é um álbum bem bacana, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis composições minhas, e outras de parceiros, uma regravação do Noel Rosa, que já está em domínio público. Eu sou carioca, né? Criada no centro da cidade do Rio de Janeiro, então eu tenho essa vertente do samba, desse berço, né? Onde eu cresci, fui criada. Criada, e aqui tem todas as pessoas que fizeram parte desse álbum, né? Mas, vamos devagar, né? Vou falar primeiro sobre a concepção do Multidões. O Multidões, esse título, né? Esse título, vem de uma frase, uma frase do Walt Whitman. Walt Whitman, que é um escritor, né? Norte-americano. Ele, certa vez, foi criticado pela imprensa por ter se pronunciado diferentemente sobre o mesmo assunto. E a resposta dele foi a seguinte. Vou beber aqui uma agulha antes de falar. Sim, eu me contradigo. Sou vasto. Contenho em mim multidões. Quando eu ouvi essa frase, foi um boom na minha cabeça. Me trouxe uma abertura para o início de um processo de autoaceitação a respeito das minhas próprias multidões. Eu sou engenheira, eletrônica, técnica eletrônica, mestre em metrologia e automação industrial. A música sempre esteve comigo. Eu sempre escrevi. E eu tinha uma divergência muito grande em trabalhar em uma profissão técnica. Tendo uma artista crescente em explosão dentro de mim. Então, quando eu ouço essa frase, começa a quebrar várias barreiras que eu tinha sobre preconceitos que a gente vai recebendo a vida inteira dentro de uma questão que é muito generalizada. A gente tem um rótulo e a gente precisa ser uma coisa só. Então, nesse momento que o Oscar Wittmann diz, eu me contradigo sim, sou vasto, contendo em mim multidões, eu digo para mim mesma, eu também contendo em mim multidões, sou vasta. E posso ser a artista que eu quero ser. E isso acontece há muito tempo atrás. Então, eu começo a investir mais na minha carreira e nos meus estudos como artista. E isso caminha durante um tempo até que eu, de fato, deixo essa carreira da engenharia e passo a seguir a carreira de artista e empresária, que é o que eu sou hoje. E sou hoje realmente quem sou. E não posso dizer que a engenharia não está fazendo parte disso tudo, porque, com certeza, ela me organizou como estrutura de pensamento para eu poder estar administrando bem a minha vida hoje. Certo? Então, multidões é vasto em seus significados. É realidade, inspiração, ação e busca. É a realidade da multiplicidade em cada um de nós, da riqueza de nossos vários deuses, interação entre bagagem musical, vivência e performance em cada uma destas pessoas. É busca desta integridade, inteireza, coerência entre o que se é e como se vive. É percepção e ação no processo de crescimento como artista, mulher, ser vivente, inteiro, único e plural. Esse texto, ele foi trazido para essa síntese pela minha irmã, Ana Bandeira. Depois de um texto imenso que eu escrevi para ela, mas eu precisava colocar um pedacinho bem pequenininho, e daí ela fez esse imenso e generoso trabalho para nós todos, de trazer a síntese, que é o que a poesia faz. Daí tem depois aqui a minha frase, somos tudo aquilo que fomos, um somatório de nossas identidades, habilidades e vivências, resultado de nossas escolhas, decisões e omissões, ditos e contraditos, navegando sobre possibilidades e oportunidades, somos múltiplos de nós mesmos e únicos em nossa própria multidão. Deu trabalho. A concepção desse álbum passou por alguns anos de preparo antes, de mais de sete, voltar lá na primeira aula, e depois aqui para a realização, teve muito tempo para escrever toda essa concepção, trabalhar bem esse conceito, e para pensar nesse designer, eu trouxe elementos que estão relacionados com as canções. Então, aqui, nessa página tem um sol e uma lua. Eu pedi para um desenhista criar um sol e uma lua, a partir do conceito de uma música que tem no multidões, que se chama Mano Sol, Mano Sol, Mano Lua, que eu fiz para os meus dois filhos. Então, multidões começam o sonho e a vontade de fazer um álbum, quando eu ganho, em primeiro lugar, no festival da canção, de composições autorais, com a música Mano Sol, Mano Sol, Mano Lua. Então, é a primeira música que dá abertura para a criação desse álbum. E o Mano Sol, Mano Lua, ele foi criado... Essa canção foi criada entre fraldas e amamentação, num berço de criação muito fértil. E teve um momento em que eu estava trocando fraldas de dois bebês, e eu comecei a brincar com isso. Mano Sol, Mano Lua, 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 Mano Lua. E comecei a brincar com isso e achei muito gostoso. Antes disso, eu já tinha uma letra escrita a partir de uma frase que a Mano Lua... Não, a Mano Lua falou a letra depois, né? É isso mesmo. Primeiro veio esse refrão. Esse refrão foi um tempo guardado. E é aquela coisa que eu falei, não falei nada na pré-produção, né? Quando a gente está fazendo a composição, a gente pega e eu pego e já começo a gravar as inspirações, né? E vou deixando guardado e depois vou trabalhando na canção. Então, primeiro veio esse refrão. Depois a Mano Lua, ela com dois, três aninhos... É, com três aninhos, ela falou a respeito daquele filme da semente, da Era do Gelo, né? Que tem um esquilo que fica com a semente, né? Todos os episódios da Era do Gelo. E ela fala assim, mãe, tem a semente da história, mas tem também a história da semente. Aí eu pirei, né? A guria com três anos de idade manda uma dessa. Eu fui escrever, aí comecei a fazer estrópio. Ela é fruto da semente, a semente da história. Cultivou em meu futuro o verso que eu canto agora. Eu já tinha um refrão, fechou. Agora eu faço um refrão com o Mano Sol. E daí tá pronta a canção, né? E assim ficou. Então, a música Mano Sol, Mano Lua nasce nesse lugar e nesse tempo. E nesse tempo. E tem outro desenho que eu pedi aqui pro desenhista fazer. Pra representar mais uma canção. Que é essa cadeira de balanços com a rede de pescar. E a cadeira de balanços é da música Pra Fazer Dormir. Juliette Bandeira, minha mãe, que ela fez pra Mano Lua. Quando a Mano Lua, enquanto as noites que ela embalava a Mano Lua pra dormir, né? Enquanto eu ficava com uma no sol. Então, ela fez essa canção pra fazer dormir. Que foi uma ciranda linda. E a rede de pescar é do Pescador da Vida. Que é uma letra. A letra é de uma amiga minha, a Rosângela Pereira. Ela me passou essa letra há um tempo. E na hora que eu peguei a letra, eu já fiz a canção do refrão, né? Por vezes, rede cheia, rede vazia. Mãos marcadas pela força, força da ventania. E depois, mexi um pouco na letra. E perdi o arquivo que ela tinha me enviado. Não, perdi o papel que ela tinha me dado e tinha anotado a mão. E eu fiquei muito triste com aquilo, né? Até que um dia, um tempo depois, eu falei pra ela que tinha perdido. Ela falou, ah, mas que bobagem eu tenho, né? E me mandou o arquivo. E eu fui concluir a canção. Então, o Pescador da Vida. Então, essa rede é a rede do Pescador da Vida. E quando eu peço pro desenhista, e ele está falando de concepção, pra fazer uma rede, eu pedi que ele fizesse de caneta Bic. Então, ela foi feita de caneta Bic azul. E eu pedi uma rede bem velha. Eu pedi que ele fizesse uma rede bem velha, assim. Uma rede que já pescou muito, sabe? E é uma rede que pescou muito, né? De muita experiência, de muita vivência. Nessa cadeira de balanço, que quem usa é também quem já tem muita experiência e muita vivência nessa terra, né? Então, a cadeira de balanço com a rede, ela traz a ideia de multidões. Mas, nesse conceito que eu trago, porque multidões, baseando-se no fato de que somos tudo aquilo que fomos, quanto mais somos e quanto mais fomos, mais multidões temos. Então, quanto mais velho, quanto mais pescamos nesta vida, né? Mais velha é a nossa rede. E esse que usa a cadeira de balanço e tem essa rede velha, é aquele que contém mais multidões. Então, essa cadeira de balanços com a rede velha, ela materializa o conceito de multidões. Que, na verdade, é para ser um enigma. Eu estou entregando aqui para vocês, mas, normalmente, eu brinco que é um enigma em que as pessoas têm que descobrir o que tem a ver essa cadeira de balanços com a rede velha de pescar. O que tem a ver com multidões. E se você entende esse conceito, né? De que somos tudo aquilo que fomos, você vai chegar a essa conclusão de que só a pessoa que é mais velha é aquela que mais viveu, é a que contém mais multidões. Então, eu trago também aqui esse desenho da Flor Sem Jeito, que é uma outra canção minha. E essa Flor Sem Jeito eu faço pós-separação, né? Então, ela traz essa conclusão de que realmente é uma relação que realmente não tem mais jeito, né? Então, essa é a Flor Sem Jeito desenhada aí por esse mesmo desenhista que fez o desenho da cadeira, que fez o desenho do Mano Sol, do Sol e da Lua, que é o Cleberson, tem tempo que eu não tenho contato com ele, muito tempo que a gente fez esse trabalho, Cleberson Lima, que fez esse desenho. E para complementar a concepção, né, para o design desse álbum, tem o Fernando Tubes, que fez as fotografias. Então, tem uma música aqui que é a Ciranda dos Caboclos, do meu amigo e parceiro, Sete Cordas, sambista, carioca, Chico Tâmega. Quando eu decidi que ia fazer esse álbum, eu pedi para ele que ele me mandasse as composições dele, para eu escolher uma e trazer para o álbum. Tem uma aqui que é o Bambambam, que é minha e de Chico Tâmega. Então, ele me mandou algumas canções e quando eu ouvi a Ciranda dos Caboclos, eu comecei a chorar, daí eu descobri, ah, então é essa, né? Então, eu ouvi várias, né? Eu chorei com essa, então é essa daí mesmo, que eu vou escolher, né? Aí já estava decidido. E a Ciranda dos Caboclos é uma adaptação do ponto de Umbanda. De um ponto de Umbanda, ela se refere a Iemanjá. Então, eu entendi que eu ia fazer essa caracterização. Eu já tenho um longo tempo de pesquisa, né? Com as canções e as histórias, os contos, as lendas de origem africana. Então, essa coisa do cabelo, né? Que eu escolho aqui para estar fazendo essa caba, a Trançanagô. É uma identidade que eu uso, às vezes. É um elemento de força, de empoderamento. Toda vez que eu sinto que eu estou precisando trazer força, centrar, eu faço as Tranças Nangô. E essas tranças foram feitas pelo João Alfrázio, que é um amigo de Jaraguá do Sul. E ele fala que quando a gente está com as tranças, a gente tem que ser igual um samurai, assim, né? Aquela dor que a gente sente na hora de fazer, essa coisa de puxar o cabelo, sabe? Essa resistência e cuidar delas e manter elas, né? Trazer essa atenção para isso, esse foco. E é uma coisa que, para mim, assim, essa coisa de estar com a Trançanagô, né? Te puxa, te senta, né? Você parece que você... Parece não, né? A gente fica sempre em estado de alerta, né? E, para mim, funciona assim. Então, é uma caracterização que me centra muito, que é um trabalho de empoderamento, né? Para momentos importantes. Então, tem a Trançanagô na Concepção e o vestido que remete a Iemanjá. Então, eu vou para a praia com o Fernando Tugues. Ele me levou para uma praia perto do Morro do Baú, ali na região de Balneário Camboriú. Fizemos N fotos e eu escolhi duas para trazer para esse trabalho. Sendo que, para definir o designer que fez essa capa, né? Essas quatro, porque são quatro páginas, né? Nesse álbum, né? Então, foram três fotos utilizadas. Eu passei por uns cinco designers. Para chegar na Ariadne, na Puxi, que é uma pessoa maravilhosa, super sensível, né? Desenhista, uma artista, uma musicista também e designer. Que foi a pessoa com quem eu consegui explicar o meu conceito e entender a identidade dele. Antes disso, eu passei por cinco designers. Que eu expliquei toda a história e que não deu certo. Que me fizeram mostras que eu... Não, não é isso. Às vezes, só pela conversa com o designer, eu já sentia... Ah, não vai dar. Não está rolando a conversa legal. E quando eu conversei com a Ariadne, na Puxi, a gente... Eu passei duas horas com ela no telefone. Eu expliquei para ela antes. Não conhecia. Foi uma indicação, né? De uma pessoa. Eu liguei para ela e falei, ó, eu tenho uma história para te contar. E daí fiquei duas horas no telefone com ela, contando tudo sobre a concepção do CD, tudo o que eu pensava, tudo o que eu sentia, tudo o que eu queria, tudo o que eu já tinha feito. Os desenhos já estavam prontos. As fotos já estavam prontas. Ela falou para mim, me manda a foto que você pensa que seria de capa. Então, eu acho que eu mandei essas duas fotos, assim. No mesmo dia, ela me mandou essa capa. Ela pegou essa foto, que era uma foto que eu já pensava muito, né? De ser a capa. E... Ela redesenhou em linha, né? Como vocês podem ver. E fez em aquarela. Pensou nessa coisa transparente. Junto com o mar. Ah, na hora que eu vi essa imagem, meu Deus, né? E eu tinha dito para ela, assim, que eu queria uma capa que fosse também uma obra artística, né? Que fosse um quadro. Que a gente aproveitasse, né? Esse trabalho para ser mais um elemento artístico. E, para mim, ficou perfeito, assim. Na hora que eu vi essa imagem, eu entendi que era ela mesma e nós continuamos o trabalho. E assim ficaram, né? Capa contra capa. E... conseguimos colocar aí o nome de todos que participaram da execução desse trabalho. Então, temos o Rafael Galser, que é um baita músico. Um cara incrível de uma experiência no choro, no samba, uma vivência maravilhosa e um profissionalismo e... um conhecimento musical fenomenal, assim, né? Experiência de estúdio e tudo. Foi a pessoa Rafael Galser que pegou as minhas canções e transformou em músicas de verdade. Porque quando a gente se encontra, quando me encontro com o Rafael Galser para fazer esse trabalho, eu chego, por exemplo, com o Mano Sol, Mano Lua e eu canto para ele, eu não tenho nem harmonia nesse momento. Sabe? Eu tenho uma letra e uma melodia. E ele... Isso para todas as minhas canções. Para... 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 Não, Matilde Dolores, não. É de momento. De momento, por exemplo, que é uma canção que... Ela começa... É uma canção minha. começa com choro, depois ela vai com luz, depois para capoeira. É uma canção que eu, como musicista, não sabia, até aquele momento, como fazer o casamento desses gêneros. Eu cheguei para ele e falei, ó, essa parte aqui é um choro, essa parte aqui é um blues e aqui é uma capoeira. Letra e melodia prontas. Mas casar isso numa música, né? Isso na época não tinha conheção de fazer. Então, o Rafael Galser, ele fez os arranjos e escreveu as partituras de todas as canções. E juntos definimos os músicos e os instrumentos para cada canção. Então, nesse álbum tem nove músicos. tem Rafael Galser fazendo o violão sete cordas e seis cordas baixo pífano e também programação na força em jeito junto com o Marcelo Cássio do Estúdio Café Maestro em Itajaí onde foi gravado. Tem o Ivan do Rássio no trombone e flauta transversal trompete sax e clarinete Giovanni Sagaz no piano Renato Rangel no piano e baixo na música Bambambam Jean Boca na percussão Carlinhos Ribeiro na percussão palmas na música Matilde Dolores Gustavo Moro no violão sete cordas Cavaco palmas na música Matilde Dolores Ana Paula Ana Paula da Silva violão seis cordas voz percussão em palmas e arranjo na música Matilde Dolores Virginia Van Der Leinden na flauta transversal na música Cirando dos Caboclos Ricardo Sili na percussão na música Cirando dos Caboclos e Chico Tamera no violão sete cordas na música Cirando dos Caboclos Então nessa questão de designer foi genial nesse formato de capa envelope onde eu não tinha verba para fazer encarte essa forma sucinta de colocar o nome de todos os músicos e também arte gráfica gravação fotografia desenho desenhista concepção arranjo direção musical foi ficou perfeito assim né mas demorou demorou esse entendimento né para poder estar colocando isso aí desta forma funcional aproveitando bem o espaço e a fotografia terceira aí né das mãos das minhas mãos na areia da praia com as unhas pintadas de prata né representando as ondas do mar as ondas do mar não as espumas né das ondas do mar junto com as pessoas né as minhas mãos junto com as pessoas isso aí foi um essa foi uma ideia minha né de colocar aí as minhas mãos junto com todas as pessoas que fizeram parte desse trabalho então falando de concepção do multidões é isso pra vocês verem o tempo que demorou pra tá fazendo a concepção de todo esse trabalho foi uma questão aí de um ano um a dois anos é uns dois anos uns dois anos de concepção junto com a parte de gravação exatamente do dia do quando eu ganhei o o festival de música festival de música não é festival de música de composição né autoral quando eu ganhei com o Mano Sol Manalua que foi aqui em 2012 e a gente fez o registro em 2013 e o ano seguinte pra trabalhar esse designer de capa dois anos dois anos de concepção e produção desse trabalho é foi isso é isso minha gente é isso então aqui eu falei sobre concepção eu vou voltar daqui a pouco você vai lá na próxima aula pra poder ver a próxima etapa dessa conversa sobre multidões que é onde eu vou falar sobre os arranjos e esses parceiros dá uma passada ali em cada canção e daí tem muita coisa pra gente conversar ah tem a foto da capa aqui também né a foto da capa que tinha que ter que tinha que ter uma de frente da capa não né da bolacha né do cd mesmo e então fecharam quatro fotos na concepção desse trabalho porque tem que ter tinha que ter a carinha de perto de frente assim né e essa fotografia eu uso bastante usei bastante na divulgação desse trabalho e vale falar da que a gente veio aí de uma aula de pré-produção que eu estourei o orçamento nas gravações no processo de produção e daí eu já estou entrando na quarta aula né mas tudo bem acho que podemos devemos é fiquei por último para gravar a voz certo falando de pré-produção nossa aula anterior fiquei por último para gravar a voz todos os instrumentos foram gravados antes foram muitos músicos foram muitas horas de estúdio eu fiquei com menos horas para gravar a voz do que a gravação de todas as horas do estúdio não fui privilegiada na gravação de voz assim não tive muita oportunidade de erros de retornos né mas tive claro meus os erros os retornos foi bem difícil para mim nunca tinha entrado no estúdio então eu estourei o orçamento consideravelmente então eu não tinha mais verba para fechar o álbum eu já tinha pago todos os músicos né as primeiras pessoas a serem pagas né diretor musical e músicos as pessoas mais importantes no trabalho desenhista é arte gráfica tudo e não tinha dinheiro para pagar o restante das horas da gravação de voz mixagem e masterização então eu fiquei algum tempo para conseguir tirar o meu CD do estúdio alguns anos tanto é que lancei multidões em 2018 ele vai para as plataformas digitais e 2019 eu lanço ele com uma turnê de shows então alô pré-produção fundamental para não passar por isso que eu passei e vocês poderem ter o gostinho né de fazer já ver pronto já começar a usar já ter esse trabalho na mão tá bom então volta lá na aula de pré-produção e vem para a próxima para a gente poder falar de arranjos e parceiros musicais vou voltar aqui para eu poder dar um tchau foi muito legal falar de todo esse trabalho já estava um tempo para falar isso tudo o trabalho de concepção do multidões ele é muito rico né ele é muito rico são muitos elementos tanto é que para os shows eu distribuí ele em eixos filosóficos então eu aproveito toda essa ideia do conceito nos shows eu trago poesias e conto histórias sobre as canções com um instrumental das canções já acontecendo é um show muito bacana assim muito dinâmico não aconteceram muitos shows ainda agora estamos com temos um quinteto né temos o show multidões no formato trio voz violão e percussão que eu faço com Luciano Candemil percussão e com Carlos Magno violão e o Magno ele tanto quanto Candemil eles trabalham com muitos instrumentos então em percussão temos todos tudo que podemos ter né como sendo Candemil e com o Magno temos seis cordas sete cordas cavaco bandolim e acordeon então a gente vai revisando trabalhando essa instrumentação durante o show e na possibilidade de quarteto tem a Bruna Gonçalves nos sopros então a Bruna faz flop transversal saxofone e na versão quinteto temos outro violão violonista que é o Sérgio Espezinho daí ele com o Magno já encorpam as cordas assim de uma forma bem legal a gente consegue estar trabalhando ao mesmo tempo violão cavaco violão e acordeon então no quinteto fica bem bem poderoso assim né a gente tem uma sonoridade bem poderosa assim muito gostoso é eu tô vendendo shows né multidões ele tá fresco ele apesar dele ter começado a concepção em 2012 como show de fato ele é muito fresco pra nos primeiros shows fizemos demorei a fechar acertar um violonista sabe passei por alguns até encontrar o Magno que abraçou o trabalho mesmo então sempre que tem show do multidões né se é dupla tá eu e o Magno e a versão trio tem uma facilidade circular né pelo custo né menor em trio mas o bacana o que eu quero mesmo é estar trabalhando com o quinteto um showzão assim bem legal porque é um trabalho muito rico que merece né e merece também assim que o show tenha a sonoridade que o CD apresenta é claro que a gente não trabalha na íntegra os arranjos do CD no show isso é importante falar assim tem essa escolha com certeza o CD é a base referência mas a gente se contradiz né que a gente pode ter essa liberdade assim de criação e de adaptação também com a dinâmica do tempo né com o que a gente está querendo fazer agora isso é muito importante também essa esse crescimento né que a música vai tendo né com as suas experiências de execução né e o show traz isso eu acho pra mim é importante assim essa liberdade então a questão das histórias de estar contando as histórias e ter esse instrumental acontecendo de fundo no show dá uma liberdade pros músicos também no improviso né na criação e também de trabalhar as dinâmicas né é é um show bem bem dinâmico assim bem potente e a poesia muito presente né essa conversa com o público então é um multidões ele é bem autêntico assim nesse sentido né ele tem uma identidade assim uma identidade muito bem construída e o que eu fico mais feliz ainda é de ter criado esse trabalho lá em 2012 e ele até hoje fazia sentido pra mim isso quer dizer sabe o que que eu fui num cerne que eu fui num cerne que que eu que eu não duvido do qual eu não duvido do qual eu não me contradigo um cerne que que me realmente me representa e isso tá no mindset então se você não assistiu a primeira aula volta lá eu vou ficar por aqui agora e você vem comigo na próxima aula pra gente falar sobre os arranjos desse álbum e falar sobre os parceiros de composição e como se deu esse processo de gravação dessas canções pra cada canção no estúdio tá bom um grande abraço boa sorte pra você aí e até logo